Que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14 Você sente necessidade de afirmação? Sua autoestima reclama a atenção? Você não tem de se citar nomes nem se exibir. Só precisa fazer uma pausa ao pé da cruz e lembrar-se do seguinte. O Criador das Estrelas preferiu morrer por você a viver sem você. Isso é fato. Então, se tiver de se vangloriar, glorie-se por esse motivo. Max Lucado Max Lucado